Fala, mano! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, mano, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma nova skin, cara, do novo passe de batalha, né, agora aqui da temporada 3 do capítulo 5, né? Acho que é no capítulo 5, mas enfim, é o novo passe de batalha. Cara, sinceramente, essa temporada, na minha opinião, é uma das piores até então, tá? Vou só falar aqui por cima o que eu achei pra vocês. Mas, na minha opinião, é uma das piores temporadas que a gente teve até o momento, né? Só não é pior do que aquela temporada 6 primal lá, tenebrosa, mas não tá uma temporada legal, na minha opinião. Pra mim, o jogo tá exatamente a mesma coisa que tava na temporada passada e eles colocaram ali algumas mudanças nos carros e só. O mapa tá praticamente o mesmo, as armas são praticamente as mesmas. Mano, tá tudo muito parecido, tá? Você pode ver até as modificações que eles fizeram no mapa, que, mano, são mínimas. Tipo, mudou um pedacinho ali debaixo do mapa, são mínimas. E o passe também tá muito ruim, na minha opinião. Então, definitivamente, eu não gostei dessa temporada. Eu já não tinha me chamado a atenção desde o hype que eles estavam fazendo ali e tudo mais. Porque, mano, não curto o tema, né? Esse tema ali meio Mad Max, meio sobrevivência. Não curto. Não gosto de Fallout. Então, mano, não tem nada aqui que me agrade. A única coisa que eu realmente achei legal aqui foi o Magneto, cara. Achei o Magneto muito da hora e provavelmente vão vir algumas skins aí muito legais, né, de X-Men. Mas no passe em si, eu gostei muito do Magneto. Tem ali uma ou duas skins que eu realmente gostei também. Mas, enfim. Nesse vídeo aqui, eu vou tá mostrando pra vocês a skin do nível 1, né, cara? Que é a Maquinista. Essa skin aqui vem no momento que você compra o seu passe. Você não precisa upar, não precisa fazer nada. Comprou o passe ou assinou o seu clube, você já recebe ela. E é essa aqui. Os acessórios dela, cara. Na primeira página, você recebe a mochilinha dela, que é a mochila magmática. O Glider, que é o Cicloturbo dos Hermos. É bonitinho, tá? Um Glider bem legalzinho. A picareta dela, que é o Batedor Hidráulico. Tem outra picareta no jogo que é bem parecida. Se não me engano, tem até duas. Tem o Emote dela, mas esse daqui eu não liberei, né? Eu priorizei ali as coisas mais importantes. E na segunda página, você libera os estilos, né? Então, tem aqui o estilo Go Glider, que é a cor Cobalto. É o mesmo Glider, só muda a cor. E tem aqui o estilo também da mochilinha, tá? No estilo Combustão de Nitro. E aí, por último, o estilo da Skin, que esse estilo aqui sim tá muito, muito bonito. Eu gostei bastante. E aí, na próxima página, já é a próxima Skin. Ela tem alguns adicionais também, né, cara? Se eu não me engano, deixa eu ver. Acho que nessa página aqui não tem. Eu acho que só esse envelopamento, provavelmente, seja dela. Não tenho certeza. Mas nessa aba aqui não tem. Já na outra aqui, a gente tem mais um estilo dela, ó. Esse aqui, o Combustão de Nitro também. E tem o estilinho da Picareta, né? O Cobáltico, bem bonitinho também. E aí, de resto, a gente não consegue ver ainda os outros itens. Então, tá aqui, cara. Já equipei ela. Deixa eu mostrar melhor pra vocês os estilinhos dela, né? Então, a gente tem aqui o estilo Maquinista. Tem o Combustão Cobáltica, que é o que libera ali na segunda página. E o último deles, que é o Combustão de Nitro. E aí, você pode também abaixar a máscara dela em ambos os estilos, caso você queira. Ó, ela fica com a máscara ali abaixadinha. Não acho legal, tá? Acho que sem... Com a máscara levantada, ela fica mais bonita. Pras costas, tem aí também a mochilinha dela, que tem apenas dois estilos. Picareta também tem apenas dois estilos. Ainda vai demorar bastante pra liberar esse aqui. E o Glider também tem dois estilos. Os dois já estão liberados. Então, é isso aqui, cara. Não tem muito mais o que enrolar. Antes, a gente vai lá pro jogo dar uma olhada aí na nossa Maquinista. Vale lembrar, se você for comprar o seu novo passe, mano, skins, carro, tem muita coisa legal aí que vai vir na loja. Tem um carro novo, inclusive, que já tá aqui na loja, que tá muito bonito. Então, qualquer coisa que você for comprar e não apoiar ninguém, não sabe quem apoiar. Considera usar meu código, código marconse, como eu sempre digo, cara. É a melhor forma de você me ajudar. Você me dá um apoio, assim, imenso. Mesmo que você compre uma coisinha muito baratinha ali, você já me ajuda muito, muito mesmo. Eu continuo gravando, você me motiva e me deixa feliz demais, sem gastar nada mais por isso. E caso você queira, cada 14 dias o código sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente. Então, é isso aqui. Não tem muito mais o que enrolar. Vamos lá pro modo Lego dar uma olhadinha aí na nossa Maquinista. Prontinho, mano. Cheguem aqui. Essa é a nossa Maquinista em Game. Cara, tá muito bonitinha em Game. No caso, no modo Lego, né? Tá muito, muito bonitinha. Olha isso aqui. A roupinha é sempre aquele padrão, né? Que a gente vê em todas as skins Lego. Não tem nada aí de muito especial. É só uma pinturinha no corpo ali do bonequinho de Lego mesmo. Mas, mano, ficou muito bonitinha, tá? Uma pinturinha ali bem detalhada. Tem até ali no sapatinho dela, né? Na perninha. Então, tá muito bonitinha. Mas, o principal ponto aqui, na minha opinião, é justamente a cabeça dela, cara. Ela tem o cabelo bem diferentinho, né? Tem ali presinho atrás. E ela tem a máscara também, do mesmo jeito que ela é no modo normal. Então, eu achei muito, muito bonitinha, tá? Só por conta dessa cabeça dela. Eu achei que ficou muito legal. E diferenciou bastante aí a skin. Tá aqui ela com a tochinha na mão pra vocês verem. O sabre de luz, não sei se tem muita relevância mostrar, né? Mas, pra quem joga Lego aí, acho que é legal mostrar também. A faquinha. O machadinho. Aqui ela agachada. E a esquiva. Bem de boinha também. No geral, é isso aqui, cara. Não tem muito que a gente enrolar no modo Lego. Então, vamos lá agora pro criativo. Prontinho, mano. Cheguei aqui. Essa é a nossa maquinista em game. Cara, sinceramente... Nesse estilo padrão dela, eu não gostei, tá? Esse estilo padrão, achei que ela tá muito crua. Muito simples. Não tem nada, assim, de tão legal. Vou dizer a mesma coisa que eu disse no modo Lego, cara. Achei a roupa dela, né? A parte do corpo todo ali. Muito simples, tá? Achei simples, genérico. Não tem nada ali de mais. Eu gostei da parte da cabeça, tá? O cabelo dela é muito bonitinho. A máscara que ela tem ali é muito bonitinha também. Então, achei legal. Mas, né? Ela tem ali os seus outros estilos. E o estilo azul me agradou bastante. Então, só não curtir esse daqui até o momento. Pra vocês verem ela aqui no escuro, não tem nada que brilhe ou chame muita atenção. É só uma pessoa normal, né? Não tem brilhos nem coisas do tipo na roupa. Tem ali um brilhinho na mochilinha dela, que é tipo um combustível, né? Passando ali dentro, já que ela é focada ali nesse tema, né? Do novo combustível que tem ali que a gente toma. E o carro fica rapidão e tudo mais. Então, tem ali. Tem também na picareta dela. E esse aqui é o rastro da picareta dela. Os pontos dela. Sobre ser discreto ou não. Cara, é uma skin bem discreta, tá? A roupa dela ali é toda escura. Ela não tem nada de muito chamativo ali em todo o corpo dela. Então, é uma skin bem discreta, bem tranquila de se usar. Movimentações. Cara, o cabelinho dela se move muito bem, né? Tem vários pontinhos ali que balançam e tal. E aquele tubinho de combustível que ela tem ali na cintura também balança um pouco. São movimentações mínimas, mas tem. Então, eu acho que tá ok. Bom, a mochilinha dela. Não gostei muito, tá? Achei uma mochilinha aí... Não sei. Simples demais. Bem normalzinha, né? Fica passando ali o combustívelzinho que eu falei ali dentro. Mas, no geral, é uma mochilinha normal. Bem pequenininha. Bem compacta. Mas não tem nada de diferente, né? Uma mochila ali normal. Nem bonita. Nem feia. Picareta dela. Cara, a gente tem, se eu não me engano, duas picaretas no jogo que são muito semelhantes a essa daqui. E as duas são da Jules, né? A Jules é bem nessa pegada aí. Então, as duas são muito semelhantes a essa. Mas ok, né? Eu acho que é o tema dela. Poderiam ter feito algo um pouco diferente pra não ser mais uma picareta aí nessa mesma ideia. Mas, no geral, eu acho que tá bom. É uma picareta aí de duas mãos, né? Essa aqui é a puxada dela. Aquele formato padrãozão. Animação padrão. O rastro... Cara, é uma sombra vermelha. Bem normalzinha também. Nada aí de muito chamativo. E o impacto é justamente o... Cara, ainda não sei o nome desse negócio. Acho que é Nitro ou alguma coisa. Mas, enfim, o impacto é justamente aquele líquido laranja que tem ali dentro. E o som é exatamente um som de chave de grifo, cara. De grifo? Grifo? Sei lá. Acho que é grifo. É justamente o barulho que essa chave faz, né? Porque ela balança um pouco ali. Então, ficou bem legal. Vamos ali pra vocês darem uma olhada com mais detalhes. E é isso aqui, manos. Essa é a picareta dela, a chave de grifo. Tá? Bem bonitinha. É uma picareta normal. Achei repetida, né? Poderia ser algo mais diferenciado. Mas tá bom. Completa bem aí o conjunto dela. Envelopamentos em primeiro lugar. Eu coloquei aqui o... Acho que é Cavaleiro Renomado, né? O nome desse envelopamento. Ficou bem legal aí na mão dela. Bateu bem com as cores. Escopeta. Coloquei o celeiro de batalha. Na minha opinião, é o melhor, tá? É o envelopamento aí do Fazendeiro, do Aço. Subzinha. Coloquei o do Deimos. Também ficou muito legal. Do Deimos não, ó. É o da Valéria, tá? Ficou muito legal. Agora sim é o do Deimos. Eu coloquei aqui na Sniper. Achei que eu tinha trocado a ordem deles ali. Mas não. É isso aqui mesmo. Enfim, todos eles ficaram muito legais. Bateram muito bem ali com a skin. Vermelho não é difícil de combar, né? Mas o melhor pra mim foi justamente o do Fazendeiro. Eita. Bugou tudo aqui. Foi o do Fazendeiro. É o que eu vou usar com ela. Se eu for usar, né? Enfim. Visibilidade da skin, cara. O corpo dela, a gente tem várias skins semelhantes aí, né? Que é uma skin bem normal, como eu falei pra vocês. Ela não tem nenhum diferencial, assim. Ela é bem normalzona. Então não tem nada de muito poluído. Vocês podem ver ali a parte do ombro e pescoço. Tranquilinha de se usar. Não tem nada que vai poluir ou atrapalhar. E a parte da cabeça também bem tranquilinha. Não tem nada, assim, que vai poluir ou atrapalhar muito. No geral, a visibilidade da skin é excelente. Dá pra você jogar numa boa sem problemas. E quanto à mochilinha dela, também é excelente. É uma mochilinha bem compacta, bem pequenininha, que não vai te atrapalhar em nada. Então, ambos os itens aqui são excelentes e dá pra você jogar numa boa. Bom, a única coisa que eu vou fazer aqui agora é tirar a mochila e abaixar a máscara dela. Depois a gente troca o estilo. Prontinho, mano. Está aqui a nossa maquinista agora sem a mochila e com a máscara abaixada. Cara, quanto à mochila, a gente consegue ver algum detalhezinho ou outro ali nas costas dela, né? Não tem lá muita coisa, mas tem ali uns detalhes que a mochila tampa. E quanto à máscara, mano, eu achei muito legal em game aqui com a máscara abaixada também, tá? Eu achei que eu não ia gostar, mas ficou bem legal, ó. Mirando dá esse visual diferente, o cabelinho dela fica mais livre. Então, num todo, eu achei muito bonitinha também. Acho que é uma ótima opção aí de se usar. Vamos dar uma olhadinha aqui agora no glider dela. Cara, a gente tem vários gliders no jogo nesse formato, né? Que você fica ali do lado dele. Se não me engano tem detalhes, enfim, tem vários gliders aí nessa pegada. Eu achei um glider muito bonito, tá? Os detalhes dele são legais, a movimentação é legal. O único porém aqui é que ele é extremamente barulhento, tá? Ele é muito, muito barulhento. Mas é um glider, sim, bem legal. Vamos agora para as movimentações dela. Está aqui a corrida em disparada, escalada, atravessada e, por último, o deslize bem de boinha também. Vamos agora, né, para a construção, para quem curte jogar aí com construção. E é isso aqui, mano. Essas foram as movimentações dela aí. Sai um pouquinho errado às vezes, mas tá bom. No geral, não tem muito mais o que a gente enrolar, né, cara? A única coisa que eu vou fazer aqui agora é trocar o estilo dela e trocar as cores das coisas ali bem rapidinho. Prontinho, mano. Está aqui a nossa maquinista no seu segundo estilo. Cara, isso aqui foi só uma transição para disfarçar. A cabine é extremamente bugada, tá? Eu tive que voltar para o lobby para poder trocar os envelopamentos, porque a cabine, novamente, não funciona. Mas está aqui, cara. Agora sim, transformou isso aqui em outra skin, cara. Ficou muito bonita, na minha opinião, esse estilo aqui dá de mil no outro, nem se compara. Provavelmente o outro estilo que vai vir eu também vá gostar, porque ela também está com esse sobretudo, né? E eu achei que naquele estilo ela está muito crua, justamente, como eu falei. E aqui sim, eu acho que ela está completa, está com detalhes muito legais e está ali bem com a essência do Fortnite. Então, eu gostei bastante e aqui está muito legal. As mudanças, cara. A cabeça dela ali só mudou a cor do cabelo, né? Muitas coisas só mudaram a cor, mas aqui ela está com sobretudo e com uma roupa um pouquinho diferente. Tem aquele tanque ali diferente também. Para vocês verem ela no escuro, é só a luz ali do tanque mesmo, né? Que fica aquela mangueirinha acesa ali. A mangueirinha está ligada na máscara dela. Parece que fica ligada na mochila também, né? Porque a mochila fica na frente. Então, são as únicas coisas ali que mudam. Sobre ser discreta ou não. Esse estilo aqui já chama um pouquinho mais atenção do que o outro, né? Porque ele é colorido. Mas ainda assim, ele não tem cores gritantes. Então, acho que também dá para você jogar numa boa. Que não vai brilhar, nem nada do tipo, sem problemas. As movimentações aqui mudam o fato, né? De que ela está com o sobretudo. Então, ele balança um pouquinho mais do que o normal, né? Que ela não tem roupa nenhuma ali que balance. A mochilinha continua sendo a mesma. Só mudou a cor. Bem de bonha também. A picareta até tem outro estilo, mas ainda não está liberado. Então, estou aqui com a picareta normal. Bom, envelopamento. Separei mais quatro. O primeiro deles é esse aqui de gloop, cara. E ficou perfeito. Simplesmente lindo na mão dela. Olha isso aqui. Encaixa muito bem. Combina com todas as cores aí da skin. Ficou muito legal. Na minha opinião, é um dos melhores para esse estilo. O segundo, cara, eu troquei, mas não trocou, mano. Eu troquei, mas não trocou. A hora que eu voltar lá no lobby, eu mostro para vocês o que eu tinha escolhido. Mas bugou, né? Para variar. Na subzinha, eu coloquei esse daqui das ondinhas. Eu nunca me lembro. É alguma coisa espacial o nome desse envelopamento. Ficou bem legal também. E na sniper, coloquei aqui o de limão, que também ficou muito legal, tá? Também tem aí exatamente as mesmas cores que a roupa dela. O melhor para mim foi justamente aqui o do gloop. Assim que eu olhei, eu achei que encaixou muito bem. A visibilidade segue praticamente a mesma, tá? Apesar dela estar ali com sobretudo e tal. Não mudou muita coisa. Continua excelente aí em ambos os pontos. Tanto na mochila, quanto na roupinha dela. Continua bem tranquilo de se usar. Vou só tirar rapidamente ali a mochilinha dela e abaixar a máscara. E aí a gente já segue. Prontinho, mano. Está aqui ela agora sem a mochilinha e com a máscara abaixada. Quantos detalhes ali nas costas? É praticamente a mesma coisa que o outro estilo, né? Não tem tantos detalhes ali. Tem alguma coisinha ou outra só que você vai ver. E sobre a máscara abaixada, tá aqui, ó. Fica bem legal também, tá? Eu disse ali no lobby que eu não ia gostar. Mas fica bem legal também. Mostrar para vocês rapidamente a cor do glider, né, cara? Ele continua o mesmo. A única coisa que muda é a cor. Vou até esperar abaixar um pouco aqui. E aí eu abro para não ficar voando tanto tempo, né? Já que é o mesmo glider, olha só. Acho ele mais bonito nessa cor também. Mas, no geral, é um glider bem legal. Na minha opinião, ele só pega aí na questão do barulho. Movimentações. Isso aqui é a corrida em disparada. A escalada. A atravessada. E aí, de resto, né, a mesma coisa aqui. Tem também o deslize. Olha o sobretudo dela. Vamos agora para a construção, para quem joga aí com construção. E é isso aqui, manos. Novamente, essas são as movimentações dela. Novamente, eu errei ali na construção. Mas tá bom. Não tem muito o que falar. Então, é isso aqui, cara. Essa é a nova skinzinha maquinista em game. A única coisa que faltou mostrar para vocês foi, né, o terceiro estilo. Mas ele ainda vai demorar bastante para liberar. E também não tem a necessidade de um outro vídeo. Até porque ela vai continuar na cor vermelha, né. Então, os combos vão ser os mesmos. Vai ser tudo exatamente igual. E a roupa, apesar de mudar um pouco, vai se basear muito nessa roupa dela aqui. Então, não tem muita novidade aí. Bom, não todo é basicamente isso daqui. Vamos lá agora para os combos com ela. Prontinho, manos. Voltei aqui. Agora, bora para os combos aí com a nossa maquinista, cara. Os combos, né, elas resumem apenas no vermelho, né. Mas, antes de tudo, vou mostrar para vocês os envelopamentos que eu usei. O primeiro deles foi o Cavaleiro Renomado. É um envelopamento de passe de batalha, tá. Então, não tem mais como você pegar. O segundo foi o Celeiro de Batalha. Esse é de loja, vem normalmente e foi justamente o que eu mais gostei. O terceiro é o Envelopamento à Chama. Também é um envelopamento de passe de batalha. Mas esse daqui já é mais recente. Então, eu creio que bastante gente tenha. E o último deles é o Echo da Perdição. Também não tem mais como pegar. Ele foi do clube. Agora, os envelopamentos que eu usei no estilo azul, né. O primeiro deles foi o Gloop. Esse daqui, pelo que eu me lembro, também é de loja, tá. Não tem nada aí que te impeça de comprar. O segundo, que não apareceu lá no jogo, é o Brilho Gelado. Também fica muito legal na mão dela, tá. E é outro envelopamento de loja. O terceiro foi o Dobras Espaciais. Novamente, é um envelopamento de loja. Dá para você comprar normal. E o quarto e último aí foi o Raspas de Limão. Também é de loja. Dá para você comprar normalmente. Então, é isso aqui. Vamos agora falar dos combos dela. Como eu falei, é uma skin que se resume apenas no vermelho. Não tem muito o que diferenciar ou sair disso. Então, os combos vão ser aí bem nessa base. Eu já separei as sugestões para os dois estilos, tá, cara. Então, vocês vão ver que tem bastante coisa aqui no Glider e na Picareta. Que é justamente o que eu separei para os dois estilos. Para esse estilo base, mano, eu recomendo o vermelho, cara. Qualquer coisa que for vermelho. Tem muito item vermelho no jogo. Vai ficar muito legal. Dá para você usar sem problema algum. Esse daqui, na minha opinião, é um dos mais legais que você vai encontrar para usar com ela. Já o segundo estilo, ele se resume em um azul e roxo, né, ali dependendo. Então, também tem algumas opções bem legais, né. Tudo que for azul vai ficar legal. Tudo que for roxo vai ficar muito legal. E se você tiver, tipo, algum item que tenha essa mistura das duas cores, como esse aqui, também vai ficar legal. Para as picaretas, mesma coisa, cara. Tem bastante coisa em vermelho, tá. Não vai faltar item. E tem também bastante coisa em roxo e azul. E aqui a gente já encontra, né, mais itens que tenham essas duas cores juntas. Então, não vai ser um problema para você combar. E como eu falei, a gente tem outras picaretas também nessa mesma pegada, né, de chave de grifo ali. Que também, a chave inglesa, a chave de grifo, que também vai encaixar muito legal. A picareta da Jules original é uma. Essa daqui é da Jules de verão. Então, mano, não vai ter problema aí para você combar. Vamos lá agora para os combos com ela. Começando pela DC, eu coloquei a Vingança da Arlequina. Ficou bem legal. Sério, quando eu coloquei a Maldição do Onia. A mochilinha aí do Cypher, né. Também ficou muito bonita. No seu estilo vermelho. E da Marvel, eu coloquei a Gaiola do Corvo Pool, que ficou perfeita, cara. Foi uma das mais legais. E o lacinho da Abraço Pool também ficou muito legal. Agora, mochilas normais. Tem aqui a Alerta Vermelho da Ruby. As Asas da Bruma. Coloquei também a Capa da Johnny. Tem aqui o Brasão Carmezinho do Ronin. Coloquei também o Bornal da Sorana, no estilo vermelho. A Bolsa Steel, né, o Paraquedas do Wingman. Tem aqui também a Bolsa Escarlate, da Rue. Independente do estilo também vai ficar muito legal, mas eu gostei mais do estilo preto. Coloquei aqui a Bolsa Armada da Safari. O Coldre do Rafa, também bem legal. Tem aqui a Direto no Coração da Cardíaca. A Scamochila do Pacote Carpa. Qualquer mochila daquele pacote vai ficar legal. Tem aqui também o Escudo do Cavaleiro Negro. O Eterno, né, da... Cara... Eu nunca me lembro o nome daquela skin. É a versão masculina da Renda. Também ficou bem legal. Tem aqui o Instável, né, do Bombito. O Olhar Fixo, da Takara. Na Vale Escarlate, da Demi. Coloquei também a Mochila Yokai. A própria mochila dela, né, a Mochilinha Magmática. O Laço da Ursinha, que não pode faltar. Tem aqui também a Katana, né, do Snake, também bem legal. A Pedra de Fenda, outra opção aí bem interessante. Acho que tá bem ali nessa pegada, né, nessa temática dela. Unidade de Resposta Furtiva. Mochilinha do Reflexo Furtivo, também bem legal. Tem aqui a Paper Protein, que é o pote de Whey, né, do nosso peixão musculoso. A Perspectiva da Operações Secretas, apenas no estilo preto. Tem também a Plano B, do primeiro pacote, né, da Twitch Prime. Coloquei também a Protetora Lupina, da Chapeuzinha Sinistra. Na minha opinião, é uma das mais legais também. E por último, aí a Subjugadora, que é o Escudo do Algose. Então, esses aqui foram os meus combos com ela. E a minha favorita foi a Gaiolinha do Corvopull, cara. Acho que tá muito ali na pegada dela. Então, ficou bem legal. Dá pra você usar numa boa. Vamos agora pros combos com a Mochilinha dela. Essa daqui já dá pra você variar entre um Vermelho e Laranja, que vai ficar muito legal. Série Ícones. Coloquei o nosso Patrick Mahomes. Achei que ficou muito da hora com essa armadura ali, que ele tem no braço e tal. Então, encaixou muito bem. Série Lava. Coloquei a Renegada Flamejante. Mas, mano, qualquer skin da Série Lava vai ficar muito da hora. Eu achei que ela ali foi uma das melhores, mas encaixa em qualquer uma. E da Marvel, coloquei a Feiticeira Escarlate. Também bem legal. Agora, skins normais. Tá aqui a nossa Acelerada. Coloquei também a Aimee. Acho que pelo Vermelho ali combinou muito bem. Tem o nosso Andarilho do Fogo. Coloquei também a Cavaleira Rubra. E não só ela, tá, cara. Serve no Cavaleiro Negro. Serve em qualquer outro Cavaleiro aí que tenha a cor vermelha. Tá aqui também o nosso Caronte. Outra opção aí excelente. A Brasa também ficou muito legal pelo Fogo. O Bombito. Também curti bastante. Tem aqui a Asda Artilharia. Serve pra ela. E pra masculina, ambas vão ficar muito legais. Coloquei também o Ares. Outra opção aí legal. A Clip também ficou muito bonitinha. Pelo tema dela ali, né? Sobrevivência, salve o mundo e tal. Fica bem legal. Coisinha fofa. Também muito bonitinha. Tá aqui a nossa Criptograma. Serve também na masculina. Coloquei a Demi. O Dimensional, né? A nossa skin aqui do rato. Também bem legal. O Domínio. Também outra opção aí bem interessante. Tá aqui a nossa Luz Estelar. Muito bonito com ela, inclusive. O Lorde da Ferrugem. Ele é total, né? No tema dessa temporada. Tá aqui também o nosso Inferno. Coloquei também a Imaginária. Achei que ficou muito louco com essa roupinha dela ali. A armadura dela. Tá aqui o Hackersauro. Coloquei também o Explorador Caótico. Não fica legal no outro Agente do Caos, tá? Acho que só combina nesse aqui justamente porque ele tem ali esse laranja no olho e tudo mais. Coloquei também aqui a própria Maquinista, né? Obviamente. O Minerador. Tem aqui também a Sagan. E por último, o nosso Traineira, que também ficou muito legal. Então é isso aqui. Esses foram os combos, cara. No caso dessa mochilinha, eu gostei com muita coisa, tá? Acho que tem muita coisa ali que tenha ficado bem interessante. Mas a minha favorita foi a Luz Estelar. Acho que num todo ali bateu muito bem. É como se estivesse mexendo com o líquido ali dentro dela. Então ficou bem da hora. Bom, é isso aqui. Não tem muito mais o que enrolar. Vou separar agora os combos pro segundo estilo. Prontinho, manos. Voltei aqui. Agora bora pros combos, né? Com o segundo... Opa, virei o microfone aqui. Com o segundo estilo, que é o estilinho aqui azul, cara. Esse aqui, na minha opinião, tá com os combos assim incríveis, perfeitos. Então, bora lá. Começando aqui, cara. Pela série congelados, eu coloquei a asa congelada. Mas, num geral, qualquer congelado ali vai ficar legal, tá? Os que são azul escuro não ficam tanto assim. Mas num todo ali, num geral, acho que todos eles ficam muito bons. Da série Gloopy, coloquei a concha aconchegante do Poseidon. Bem legal também. Série Icones. A mochila PWR do Lachlan, também outra ótima opção. Da Lenda dos Jogos, a Proteção Boreal da Kami. E da Marvel, a mochilinha da Dominó também ficou muito boa nas costas dela. Agora, mochilas normais. Daqui a mochilinha Alce, né? Da Audácia. Muito boa, inclusive. Coloquei a capa cintilante. Da cintilante. Uma ótima opção aí, caso você curta a capa. Tem aqui também a bolsa do coelho, do Salte em Banco. A Bananinha, né? Da Chiquita, se eu não me engano. Esse é o nome dela. Coloquei também aqui a Barbatana do Mordiscadinha. Duas opções de asa. Tem aqui a asa da Esvoaçante. E a asa da Sonho, né, cara? As duas aí ficaram muito legais. Dá pra usar numa boa. Coloquei também aqui a Catadora de Praia. Esse estilo é o único que ficou legal, tá? Num geral, os outros não ficam interessantes. Coloquei também o Chiclete Explosivo. A Coluna Espectral. Uma excelente opção, tá? Fica muito legal. Tem também aqui o Cristal do Thales. Novamente, né? Ele continua derretendo ali. Mas dá pra você usar nas duas cores, que ambas vão ficar legais. Tem também aqui a Eco Mochila Galáctica do Joey. Coloquei a Estrela Brilhante da Astral. Tem aqui a própria mochilinha dela. O Medidor do Supersônico. Achei que é totalmente a cara dela, mano. Ficou muito da hora. Tem também aqui a Luz Lunar do Lúminos. O Laço da Ursinha, que não pode faltar. Coloquei também o nosso Gordin. A Fato, da Skelemara. Tem aqui também a Mochila de Nunchakos, da Foco. A Paleta de Cores da Selvageria. E por último, o Porta Estacas Prático também ficou muito legal. Então, esses aqui foram os meus combos aí com o segundo estilo dela. E a minha mochila favorita foi a Medidor do Supersônico. Acho que bateu muito bem com o estilo da skin num todo. Bom, os combos agora com a mochilinha dela, cara. Sinceramente, é uma mochilinha aí que não tá tão legal de combar, tá? Esse estilo aqui não ficou muito bonita. Mas vamos lá. Série Gloop. Coloquei o nosso Jones e Gloop. Ficou aí ok. Acho que dá pra usar. Da série Icones, coloquei o Anderson Pack também. Achei aí ok. E o Ninja, tá? O Ninja eu achei que ficou bem legal. Da Lenda dos Jogos, a Chun-Li. Também ficou bem legal aí. Tem exatamente as mesmas cores. E da Marvel, o nosso Wolverine. Também achei aí bem legalzinho. Skins normais. Tá aqui a Sangue Douro. Coloquei a Esvoaçante. É meio dourado ali, né? Então, acho que fica legal. Tem aqui também o Especialista em Primeiro Ataque. O Desembarcado. Coloquei também o Cyprus Neo. Recomendo apenas o estilo padrão, tá? Que é azul com amarelo ali. Então, fica bem legal. Tá aqui também a Caçadora Elsie. Muito bonitinha, inclusive. A nossa Audácia. Também outra ótima opção. O Gun. Cara, dá pra você usar nos dois estilos. Seja no azul ou no amarelo. Ambos vão ficar muito legais. Tem aqui também o Guarda Honor. O Infinito Cósmico. Muito bonito, inclusive. A própria Maquinista. Tem aqui também a Mestra Magnata. A Pega Onda. Também muito bonitinha. A Valkyria. Coloquei também aqui a Taxímetra. E por último aí a Raio. São bem parecidas, né? Mas também ficou bem legal. Então, é isso aqui. Esses foram os meus combos aí com a mochilinha no segundo estilo. Como eu falei, não achei tão legal assim. Não é uma mochila que combe tão bem. Mas, enfim. A melhor, na minha opinião, foi a Mestra Magnata. Essa daqui é a padrão. Não é de região nenhuma, né? Então, vai ficar bem legal com ela. Bom, é isso aqui. Esses foram os meus combos aí com a nossa Maquinista, né, cara? Como eu falei, mostrei tudo direitinho pra vocês. A única coisa a mais, né? Que a gente vai liberar dela aqui. É o estilo combustão de nitro. Que é esse aqui. Mas, num todo, ele continua ali o vermelho, né? Então, não vai ter muitas opções diferentes de combo e tudo mais. Então, não tem necessidade de outro vídeo. Eu acho que o que tinha que mostrar mesmo, né? O completão. Eu mostrei tudo aqui. Então, mano. Gostei bastante do segundo estilo, tá? O primeiro eu achei muito ruim. Essa skin aqui vai ficar no terceiro lugar no meu top 3 de skins do passe. Até então, eu não vou dizer qual é a skin do segundo e do primeiro. Porque eu quero ver elas em game. Mas, tá entre o Ferrugem, né? Provavelmente eu vou deixar ele no primeiro, tá? Que eu acho que eu vou gostar muito dessa skin. Mas, tá entre o Ferrugem e a Bombardeira, cara. Cadê a Bombardeira aqui? A Saqueador Estelar. Tá entre eles dois. Eu não gostei desse estilo dela. Eu gostei apenas desse aqui, com o capacete. Ficou maravilhoso. Então, provavelmente o meu top 3 vai ser essas três skins, né? A Maquinista, a Saqueadora e o Ferrugem. Já adianto que a Maquinista eu deixo no terceiro lugar, que eu achei bonita. Mas, dentre as três, ela é a mais feia ali, né? A mais sem graça. Mas foram as minhas três skins favoritas ali do passe. Então, é isso. Eu acho que não tem muito mais o que enrolar. Esse foi o primeiro vídeo. Vale ressaltar que, cara, eu vou ir jogando e liberando as coisas normalmente, tá? Não vou fazer nada aqui tão rápido. Não tenho V-Bucks também, né? Pra comprar os níveis aqui da loja que eu sempre compro, os 25 níveis. Eu vou guardar os V-Bucks pra comprar o que eu puder comprar, que seja de loja, né? Eu quero muito ver se eu consigo comprar esse carrinho aqui. Vou pensar, né? Se eu compro ele. E vou comprar também a skin do Lethal Company, que vai vir aquela ali. Eu tô louco demais pra comprar. Louca é complicado, né? Tô louco demais pra comprar. Eu já até coloquei os V-Bucks ali pra ele. Então, vou ver. Se eu conseguir, eu gravo esse carrinho, que eu achei que tá muito louco. Mas o foco é o Lethal Company. Então, é isso aqui, cara. Esse foi o vídeo aí da primeira skin do nosso passe. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda. E por último, se você for comprar aí seu passe, skins, carro, clube, mano. Qualquer coisa. Tem muita coisa pra você comprar. E não apanha ninguém, não sabe quem apanhar. Considera só meu código, código marcantes. Como eu sempre digo, cara. É, assim, uma das melhores formas de você me ajudar. Mesmo que você compre algo muito baratinho, você já me ajuda muito a continuar gravando. Me motiva e me deixa feliz demais, sem gastar nada a mais por isso. Então, é basicamente isso daqui. Até o próximo vídeo e... Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau!